Nada, 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 nada será como antes do nosso quadro. Vale a pena rir de novo após a estreia de hoje. Isso é verdade, Anil. O Vale Rir Especial orgulhosamente apresenta a clássica, a insuperável, a inimitável novela... Sabrina, os diamantes não são para comer. Uma fátira, é claro, da TV Pirata, as profundezas da teletramaturgia brasileira. Paixão, mistério e muita maluquice pra você só aqui no seu video show de segunda a sexta-feira. Então, senhoras e senhores, o primeiro capítulo começa agora. Sabrina, os diamantes não são para comer. Meu Deus. Ela morreu? Não, meu relógio parou. Mais breve ela irá encontrar o seu criador. Ele terá que lhe dar boas explicações. É, mas por quê? Ela teve tudo o que uma pessoa pode desejar. Beleza. Fortuna. Poder. Mas tudo isso, a custo de muito sacrifício. Muita dor. Se sofreu, teve o que mereceu. Fez muito sofrerem também. Piu, 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 piu. Olha, ela está dizendo alguma coisa. Piu, 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 piu. Ai, cara. O que é, doutor? Parece... Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. É, piu, piu, piu. Eu estou aqui. Piu, piu, piu. O que foi isso? O que foi isso? Ou vai passar o rodo na pobre? Não perca o próximo capítulo de... Sabrina, os diamantes não são para comer.